A simplicidade pode nos conduzir ao conhecimento e, consequentemente, à sabedoria, e não é sem motivo. Simplicidade é sinônimo de despojamento, abertura que nos predispõe a ouvir o que a vida e os outros têm a nos ensinar. A verdade é uma construção, mas é também manifestação. De repente, você está andando e um feixe de luz se acende dentro de você, proporcionando-lhe um entendimento que há muito tempo você buscava. No evangelho de hoje, Jesus faz uma oração e agradece ao Pai por ter ocultado a verdade aos sábios e entendidos e ter permitido que simples e pequeninos a ela tivessem acesso. Nas bem-aventuranças, ele já tinha dito algo semelhante. Bem-aventurados os puros de coração porque conhecerão a Deus. Veja bem, por mais que você estude e torne-se um verdadeiro especialista em teologia, sagrada escritura, O acesso à verdade não estará garantido, pois Deus não é uma ideia que cartesianamente podemos compreender. Quem quiser chegar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da verdade, terá de se encolher, retirar os excessos, pois a porta é estreita. A regra vale para qualquer forma de conhecimento. A melhor forma de não aprender alguma coisa é se posicionando com arrogância diante dela. Então, vamos lá.